Música Olá, tudo bem? Este feriadão de Páscoa será chuvoso no Rio Grande do Sul. Um centro de baixa pressão atua sobre a região e pode causar até altos volumes de chuva. A boa notícia é que a temperatura cai um pouco e deve ficar mais amena. Embora a máxima possa chegar a 27 graus, em alguns pontos mais quentes do estado, deve ficar em torno dos 24 aqui pela região. A sexta-feira santa será de muitas nuvens e instabilidade, especialmente da tarde para a noite, quando a chuva pode ser forte. O sábado também terá muita nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia. Há risco de chuva moderada a forte, com possibilidade de altos volumes. No domingo de Páscoa, a umidade do ar diminui um pouco e apesar da nebulosidade, pode haver algumas aberturas de sol, mas ainda há chance de chuva na região. O jeito é aproveitar a chuvinha para descansar com a família e os amigos. E aproveite também o chocolate. Uma excelente Páscoa para você! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho